Vai ser pior ainda Quando amanhecer Tudo que se tem pra cantar Não dá pra embalar Nem pra devolver O direito de escolher A música melhor para se dançar Vai ser pior ainda Quando amanhecer Tudo que se tem pra cantar Não dá pra embalar Nem pra devolver O direito de escolher A música melhor para se dançar Quem faz parte dessa cena Pode rodar pra cumprir a mesma pena Não é preciso ensaiar E tá combinado Basta aprender samba dobrado Basta aprender samba dobrado Basta aprender samba dobrado Basta aprender samba dobrado A música melhor para se dançar Basta aprender samba A música melhor para se dançar 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 Não é preciso ensaiar, tá combinado Basta aprender samba dobrado Basta aprender samba dobrado Basta aprender samba dobrado Basta aprender samba dobrado Vai ser pior ainda Aplausos 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 Moreno Eu ando louca de saudade Meu senhor do bom fim Arranje outro moreno Igualzinho Na baixa do sapateiro Eu encontrei um dia Um moreno Mais folgado Da dair Pedi-lhe um beijo Não deu Um abraço Sorriu Pedi-lhe a mão Não quis dar Fugiu Bahia Terra da felicidade Mareno Eu ando louca de saudade Meu senhor do bom fim Arranje outro moreno E vou aozinho Pra mim Mãe 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 Ai, ai, ai Oh, bye Oh, bye Oh, bye Oh, bye Thank you Eu chantei o primeiro som de Badem-Paul, Paulo César Pinheiro, João Bosco, Aldir Blanck, Ari Barroso, Gilberto Gil, e depois eu vou chantei outras músicas brasileiras de Gilberto Gil, Tom Jobim e Milton Nascimento. Amém. 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 Tudo que nasce é arrebento Tudo que brota, que vinga, que medra Arrebento raro, como flor na pedra Arrebento farto, como trigo ao vento Outras vezes, arrebento simplesmente No presente do indicativo Como a corrente de um cão furioso Como as mãos de um lavrador ativo As vezes mesmo perigosamente Como o acidente em forno radioativo As vezes só porque fico nervosa Arrebento As vezes somente porque estou viva Arrebento a reação imediata A cada sensação de abatimento Arrebento o coração dizendo Arrebento a cada bofetão do sofrimento Arrebento a cada bofetão do sofrimento E a imensidão do som E a imensidão do som E a imensidão do som Desse momento E a imensidão do som E a imensidão do som E a imensidão do som A imensidão do som É o senhor E a imensidão do som É um pouco sozinha É um caco de vidro É a vida é o sol É a noite é a morte É o resto é o azar É a peroba do campo, é o nó da madeira O caim, o candeiro, é o matita pereira É madeira de vento, tombo da ribanceira É um mistério profundo, é o queira ou não queira É o vento ventando, é o fim da ladeira É a viga, é o vão, festa da comieira É chuva, choventa, é conversa É a ribeira das águas de março É o fim da canseira, é o pão, é o chão É a mancha estradeira, passarinho na mão Pedra de atiradeira Uma ave no céu, uma ave no chão É um regato, é uma fonte, é um pedaço de pão É o fundo do poço, é o fim do caminho No rosto desgosto, é um pouco sozinho É um estrépio, é um prego, é uma ponta, é um ponto É um pingo pingando, é uma conta, é um conto É um peixe, é um gesto, é uma prata brilhando É a luz da manhã, é o tesouro chegando É, é, é o fim da picada É a garrafa de cana, o estilhaço da estrada É o projeto da casa, é o corpo na cama É o carro ensado, é a lama, é a lama É um poço, é uma ponte, é um chapéu mar É um resto de mar na luz da manhã São as águas de março fechando o verão É a promessa de vida no teu coração É o fim do caminho É o resto de toco, é um pouco sozinho É uma cobra, é um pau, é João, é José É um espinho na mão, é um corte no pé São as águas de março fechando o verão É a promessa de vida no teu coração É, 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 é o fim do caminho É o resto de toco, é um pouco sozinho É um passo, é uma ponte, é um sapo, é uma rã É um belo horizonte, é uma febre terça São as águas de março fechando o verão É a promessa de vida no teu coração É, 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 é o fim do caminho É o resto de toco, é um pouco sozinho É, 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 é o fim do caminho É o resto de toco, é um pouco sozinho Pau, pedra, fim do caminho Resto de toco, é um pouco sozinho Pau, pedra, fim do caminho Resto de toco, é um pouco sozinho Pau, pedra, fim do caminho O agora sozinho é caminho Tô sozinho Pedra, caminho, eu tô E a Madalena, o meu peito percebeu Que o mar é uma gota Comparado ao branto meio E o que ser quando o nosso amor desperta Logo o sol se desespera E se esconde lá na serra E a Madalena, o que é meu não se divide Nem tampouco se admite Quem do nosso amor duvide Se avisca no palpite Que o nosso amor existe Forte ou fraco, alegre ou triste E a Madalena, o meu peito percebeu Que o mar é uma gota Comparado ao branto meio E o que ser quando o nosso amor desperta Logo o sol se desespera E se esconde lá na serra E a Madalena, o que é meu não se divide Nem tampouco se admite Nem tampouco se admite Quem do nosso amor duvide Nem tampouco se arrisca Se arrisca no palpite Que o nosso amor existe Forte ou fraco, alegre ou triste E a Madalena, o que é meu não se divide E a Madalena, a Madalena Música 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 Estrada natural que ligava minas ao porto, ao mar Caminho de ferro mandaram arrancar Velho maquinista com seu boné Lembra o povo alegre que vinha cortejar Agora não pergunto mais pra onde vai a estrada Agora não espero mais naquela madrugada Vai ser, vai ser, vai ter de ser, vai ser faca bolada Um brilho cego de paixão em pé, faca bolada Deixar o seu amor brilhar e ser muito tranquilo Deixar o seu amor crescer e ser muito tranquilo Brilhar, brilhar, acontecer, brilhar, faca bolada Irmão, irmã, irmão, irmã de pé, faca bolada Uma mulher que merece viver e amar como outra qualquer do planeta Maria, Maria é um dom, uma certa magia, uma força que nos alerta Uma mulher que merece viver e amar como outra qualquer do planeta Maria, Maria é um som, é a cor, é o suor, é uma dose mais forte e lenta Uma gente que ri quando deve chorar e não vive apenas aguentar Uma gente que vive quando deve chorar e não vive, apenas aguenta. Uma gente que vive quando deve chorar e não vive, apenas aguenta. Uma gente que vive quando deve chorar e não vive. Mas é preciso ter força, é preciso ter raça, é preciso ter cana sempre. Quem traz no corpo a marca Maria, Maria mistura a dor e a alegria. Mas é preciso ter manha, é preciso ter graça, é preciso ter sonho sempre. Quem traz na pele essa marca possui a estranha mania de ter pé na vida. Amém. 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 Amém.